Olá gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer 6 poltronas bem fáceis de Lego. Legal né? Então por favor já vai deixando seu super like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para sempre receber todas as novidades do canal. Então é isso, vamos começar! E aí 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 Obrigado.